Quando você vê uma planta bonita dessa, já formadinha, né? Apesar das minhas plantas não serem plantas grandes, porque eu não deixo elas crescerem, né, gente? Por conta do espaço. Mas a maioria delas já tem características adultas, né? Por exemplo, aqui, olha só, essa Lilac Snow. Olha que coisa mais linda. Isso daqui fica gigantesco, fica muito grandona, muito linda, mas a minha é mantida em potes pequenos. E hoje eu vou mostrar pra vocês, gente, uma comparação de suculentas bebê com suculentas mamãe, tá bom? Porque quando a gente vê elas pequenininhas, a gente não imagina o quanto elas ficam maravilhosas. Olha essa plantinha, que petelzinha, coisinha mais fofa desse mundo, ó. Apesar de pequenininha, num pote nove, ó, como ela já é durinha. Belezinha. Mas você imagina como que ela fica quando adulta? Gente, eu tenho a minha matriz aqui que nem é adulta. E olha só como ela está bonita, gente. Ela é a verrugas, né? E ela ainda nem tá com todas as verrugas, né? Ela ainda é uma jovem, então ela fica muito e muito mais bonita do que isso. Além dos babados, né, as carúnculas perfeitas que ela forma. Como a minha ainda é jovem, ainda não aparece todo o potencial dela, mas já dá pra ver. Pra que que ela vem nesse mundo, né, gente? E hoje quem vai mostrar algumas plantinhas e a cara aqui pra vocês é o senhor, meu marido. Porque eu não penteei nem o cabelo pra fazer esse vídeo. Oi, gente! Então, gente, vai ficar por conta dele mostrar as plantinhas na mão aí. E eu tô justamente aqui, gente, na minha bancada, que são as plantinhas que vão para o álbum. Escolhendo plantas que eu vou ter nesse álbum pra mostrar pra vocês como que elas ficam adultas, tá? Gente, quem não for inscrito ainda no canal, se inscreve, deixa o like, tá? Deixa o comentário, isso me ajuda muito. Obrigada a todos vocês que estão se inscrevendo no canal. Vocês têm me ajudado muito no crescimento e isso é muito importante pra nós. Vocês fazem parte aí da nossa família. Aqui tudo é feito em família, então vocês fazem parte disso e eu agradeço. Como vocês já sabem, nas minhas plantas eu uso terra de diatomácea, tá? Então elas ficam assim, todas pintadinhas de branco, né, como forma de prevenção. Mas isso daqui sai com água, tá, gente? E eu ainda não fiz a rega aqui, por isso elas vão aparecer todas pintadinhas pra vocês. E essa daqui é uma mauna loa, gente. Você não dá nada pra uma mudinha dessa aqui, né? Mas olha aí como que ela fica, gente. Ô, planta bonita, viu? É uma planta bem conhecida, uma planta bem popular, mas eu sou extremamente apaixonada por ela, porque ela, principalmente, agora no inverno... Pega ela aqui, amor. Ela fica maravilhosa. Ela fica muito vermelha, né? E as carúnculas dela ficam muito mais bonitas do que isso. Ela fica realmente... Vou colocar a foto da minha aqui do lado no inverno passado, no auge do inverno, de como que ela tava, gente. Ô, planta bonita! Eu vou pôr a foto aqui, ó, e vocês vão ver como ela muda durante o ano. Agora ela começou a dar verrugas de novo. No verão, quando eu fiz poda nela, ela perdeu todas as verrugas. E agora ela tá voltando, mas ela consegue ser mais bonita do que... Outra plantinha maravilhosa aqui que eu tô na mão, gente, que você olha pra ela, não dá nada pra ela, né? É essa daqui, ó, saara. Olha como essa planta fica maravilhosa! Gente, eu já vi plantas, é... A saara, né? Em tamanhos, assim, enormes. Ela fica extremamente gigante. Mostra o potinho, amor. E as nossas, como, né, a gente limita o tamanho delas, elas não crescem tanto. Pode abaixar. E aí, a minha, mesmo assim, tá lindona. Ela tem um tom rosado nas bordas, misturado com azulado. É uma coisa de louco. Essa planta aqui é lindíssima. Eu sou apaixonada nela. Planta de babadinho, sem verrugas. Uma das minhas preferidas. Essa é a... Ai, pra quem é apaixonado por delicadeza, acho que essa é a palavra que define essa planta. A rosa de Jade, gente. Olha a mudinha no pote nove. E a minha não é adulta. Ainda não tá com carúnculas. Mas, ó, tá começando a emitir carúnculas aqui, ó. E no meio, ela dá umas carúnculas lindas, gente. E ela, a cor dela é de um verde, assim, que eu chamo de luxuoso. E meu marido tira sarro de mim, mas é verdade. Olha essas pontinhas. O verde dela não é qualquer verde, não. É um verde luxuoso. Eu tô falando sério. Quando eu falo, falo de coração mesmo. O formato dela é muito simétrico. E, assim, ela ainda vai dar carúnculas, né? Mas ela já é uma planta muito bonita, né? Maravilhosa. Eu adoro essa planta. E tem planta, né, gente, que já nasce com as características dela, bem mostrando mesmo como ela vai ser, né? No caso aqui da Kalanchoe Fantastic, eu vou mostrar pra vocês no caule ali, né? Como ela já nasce com a cara dela mesmo, sem tirar nem pôr. Olha só. Olha só que gracinha. Já nasce com a carinha dela mesmo. Olha só que gracinha. Aqui, minha gente, vou mostrar pra vocês uma curiosidade. Bom, primeiro eu vou mostrar a mamãe dela, depois eu vou mostrar o caule também. Essa daqui é uma furry, que nasceu sem variegação, gente. Toda verdinha, assim. Eu fiquei com essa muda aqui pra mim, né? Porque eu quero ver como ela fica. E aqui tá a furry variegata, né? Que é maravilhosa. Olha só que linda que ela é. E agora eu vou mostrar pra vocês o caule, que tem as duas no mesmo caule. Olha só como a natureza é perfeita, né, gente? Aqui, ó. É tudo um caule só. Tô tentando achar o caule pra mostrar pra vocês. Mas acho que dá pra ver ali, né? Que nasceu no mesmo caule, ó. Furry sem variegação. E aqui, furries variegatas. Olha só que coisinha mais linda, né, gente? Então, assim, eu peguei uma ali pra mim. Talvez eu coloque aquela ali no álbum de vendas, porque já nasceu outra aqui, né? E as outras vindo variegatas aqui. Olha que belezinha. Nha! 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 O bebezinho chorando pra vocês aqui, gente. E aí? O que vocês dão pra essa planta aqui? Eu já acho ela linda desde pequenininha. É a chantilly. Ela já é lindinha desde pequenininha, né? Mas ela, quando cresce, fica ainda mais maravilhosa. Vira um pouquinho, amor? Olha só as bordinhas dela. Ela tem pintinhas. Ela tem tracinhos de variegação. Ela é toda cheia de 11 horas, gente. Coisinha mais linda do mundo. A minha não tá tão colorida. Ela fica bem mais colorida que isso. Num tom salmão que ela fica, né, amor? Isso. Ela fica num tom salmão. Conforme vai esfriando mais. Mas mesmo assim, já é linda. Ah, aqui, gente. Mais um bebezinho chorão pra vocês. Coisinha mais linda. Essa daqui é uma planta variegata. Limon rose variegata. Que é uma plantinha muito prolífica. Muito legal de cultivar. Aqui tem uma bebê que vai pro álbum. E aqui tem uma cabeça que vai pro álbum. E, gente, eu quero mostrar a minha pra vocês. Que tá aqui. Que é menor do que essa cabeça aqui, ó. Mas, só pra vocês verem. Ela enraizou faz pouquíssimo tempo. E já tá lotando de neném de novo. Cadê os neném pra me mostrar aqui? Olha lá, gente. Já tá vindo neném de novo. Será que tá dando pra ver? Olha lá. Enchendo de nenenzinho, gente. Ela enche nenenzinho na volta toda. E aí, essa daqui é a minha, né? Que enraizou faz pouquinho tempo. E aqui tem uma cabeça, ó. Maior do que ela. Que vai tá no álbum. Uma cabeça sem raiz. Aliás, já tá até soltando raiz aqui, ó. Pra vocês no álbum. E também o nenenzinho, né? Coisinha mais linda. Essa aqui, gente. É uma plantinha bem legal. Porque é uma planta que quase ninguém vê, né? Ninguém tem por aí. Porque é uma híbrida. Que é de Blue Prince com lilacina. E olha como que ela fica. Olha que espetáculo de planta. Vai ter duas mudas dela no álbum. A outra tá maior que essa daqui um pouco. Mas eu quis mostrar pra vocês. A pequenininha mesmo. Porque olha, ela fica numa coloração cinza. Que é lindíssima de viver mesmo. Uma planta poderosa. Ah, e essa daqui, gente. Vou dar até um tempo aqui pra vocês imaginarem. Qual que é o cruzamento dessa planta aqui? Imaginou? Ó, ela aqui adulta. Essa planta aqui é cruzamento da Madiba com a Cante, gente. É uma híbrida da Madiba com Cante. Então, olha o espetáculo que ela virou. Essa daqui é a mudinha dela. Que vai estar no álbum também. Olha só. Ela é pequenininha no pote 9. Como é. E olha a mãe dela. Que consegue ficar ainda mais bonita que isso. Ela fica num tom meio prateado no inverno. Coisa mais linda. E pra você aí que tem o preconceito com as plantas verdes. Olha no álbum. Não compra planta verde. Olha só isso, gente. Olha essas verrugas. Olha que planta bonita. Linda, 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 gente. Miolinho dela tá sem verruguinha. Mas olha as verrugas de fora. Olha que coisa linda. Dá uma viradinha, amor. Meu marido aqui. Tá difícil de modelo. Ele não desfila pra vocês, né, minha gente? Conta aí pra mim se ele tá merecendo um like, gente. E olha que linda. As carúnculas dela vêm lá debaixo da folha. Não é nas pontas, né? Como é o comum de se ver. E é uma planta maravilhosa. Eu gosto muito. Sou apaixonada nela, né? Mas quem vê cara, não vê coração. Acaba desvalorizando uma muda dessa. Então sejam espertos, gente. Guarda o nome aí, ó. Lemon Rose. Olha que coisa linda que ela fica. E agora que eu já mostrei bebês pra vocês, vou mostrar plantas que estão bem lindas. Que vão estar no álbum. Né? Essas mudas aqui que eu vou mostrar pra vocês vão estar no álbum. Meu álbum é no WhatsApp, tá, gente? Eu não tenho catálogo de vendas. Meu álbum vai ser dia 7, quarta-feira agora, tá? Dia 7 de junho, gente. Quem quiser participar é só me chamar nesse WhatsApp que eu vou deixar aqui pra vocês, tá? E pedir pra entrar no grupo. É um grupo no WhatsApp. É um grupo fechado para conversações, tá? Só funciona mesmo para as vendas do meu álbum, tá, gente? Essa daqui é uma papageno, gente. Eu amo essa planta aqui. Olha as verrugas dela. Que coisa mais linda do mundo. A gente vai ter ela no álbum com raiz e sem raiz também. E elas estão, ó... Olha essa línguas! Gente! Ai, a planta da minha vida, né? Quem assiste o canal há mais tempo sabe que a línguas é a minha primeira suculenta de verrugas preferida na vida. Não é a primeira que eu comprei, mas é a primeira no meu coração. Ela jamais sairá do meu top one. Porque ela é a minha preferida de carúnculas. Essa daqui também vai estar no álbum. Essa... Tenho mais dela. Tem sem raiz, maior que ela. E elas estão lindíssimas assim. Olha a infante, que coisa mais linda, gente. A infante é outra planta que já nasce com a cara dela mesmo, quando adulta. É a coisa mais linda do mundo. E olha o tamanhão dessa aqui. Coisa mais linda, gente. Ela varia gatinha, né? E ela é muito prolífica. Ela é bem legal de reproduzir. E ela cresce bem mais do que isso. Ela fica bem bonita conforme você dá vaso pra ela. E vai ter raindrops desse jeitinho aqui no álbum. Bem linda pra vocês. Formadinha já. E eu não sei. Eu não sei se vou colocar mudas menores. Vou ver como que elas estão. Mas vai ter raindrops no álbum. E é uma planta tão bonita. Aqui a minha aquários laranja. Eu já esqueci o nome dela. Que tá linda. Linda, linda. Olha a muda que vai pro álbum. Mostra aqui, amor. Olha que coisa mais rica que tá essa muda aqui. Perfeita pra vocês, gente. Olha só que linda. Ai, gente. Pra quem quiser comprar maior, né? A Mauna Lou, eu mostrei pra vocês a mudinha pequena, né? Mas também tem essa cabeça aqui, ó. Que dá bem uma cuia 21. Tá como cuia 18, né? No álbum. Mas dá bem uma cuia 21 já. Com carúnculas vindo. Coisa mais linda do mundo. Um valor super legal, viu, gente? Vai tá no álbum essa cabeça aqui. E esse charme dessa pessoinha aqui só tem o nome de bruta, né? O nome dela é Godzilla. Mas é a coisa mais linda do mundo, gente. Fica enorme. Acho que por isso que é Godzilla. Fica gigantesca mesmo. E vai ter essa cabeça aqui também disponível no álbum. Olha que planta bonita, gente. Ela fica bem vermelhona. E as carúnculas dela ficam maravilhosas. A minha matriz ainda não tem carúnculas grandonas pra mostrar pra vocês. Por isso eu já tô mostrando a que vai tá no álbum, tá? Essa daqui, esse exibido quer mostrar porque ela ia pro álbum, mas ela não vai mais. Ele pegou pra ele, gente. Desse jeito nós não comemos mesmo essa casa. Desculpa, pessoal, mas não teve como. Ele pegou essa planta do álbum pra ele, gente. Porque, olha, sem condições. Ó, tem carúncula. Ela é rajadinha. Tá com duas cabeças. Tá saindo mais carúnculas. Tem carúnculas em diversas folhas aqui. Aqui tem um queimadinho, mas não impede ela de ser maravilhosa, né? Eu ainda vou tentar convencer a deixar ela ir pro álbum. Vou tentar, porque ele tá muito apegado. Já deu até um nome, que essa planta não tem identificação. Já apelidou ela de caiju, né? Ó, cara. Caju queen. Caju queen. Misericórdia. Boa falência. Outra lindona que vai aparecer aqui no álbum é essa muda aqui, gente. Gente, a minha nem é grande, mas tá muito bonitinha. Então, vou ter que mostrar. A minha não é grande e não vou deixar ela ficar muito grande, né? Ela vai ficar um pouquinho maior do que esse pote aqui. Mas olha que linda que ela tá, gente. Super estressadinha. Bem... Os tubinhos dela bem definidinho. Linda essa planta, né? Perfeita. Culibra. Não falei o nome, né? Culibra. Pra quem não conhece, ó. Culibra. Essa daqui vai estar uma... Ih, gente. Meus clientes adoram as minhas mudinhas do pote 9. Porque o valor das mudinhas do pote 9 é sempre bem acessível, né, gente? E aí a gente consegue comprar mais espécies. Aqui tem uma aurícula que vai pro álbum também. Pequenininha, ó. Pote 9, lindinha. A minha tá aqui, ó. Olha só. Grandona. Aí eu tenho esse matrizeiro aqui. Tenho outros matrizeiros, mas esse aqui é o que tá mais vermelhinho. Pedir pro Rômulo pegar pra vocês só pra mostrar a coloração. E tem um bem interessante que eu já mostrei aqui no canal que fez uma mutação. Aqui, gente, olha só. Quem lembra desse vídeo que eu fiz, gente, mostrando a minha aurícula que fez a mutação reversa, né? Virou um pedacinho dela, virou orelha de elefante. E ela tá desvirando de novo. Ó, as mudas tão nascendo, aurícula. E estamos muito felizes por isso. Mas ficou interessante, né? Essa mutação, essa reversão dela. Ficou bem legal. Então fica aí também uma atualização pra vocês da nossa mutação de aurícula. Olha só que legal. E eu nem gosto dela, né, gente? Que tem aqui, ó, mais matrizeirinho dela. Porque cada uma vai ficando num formato. E os matrizeirinhos são tão bonitos quanto as mudas. Então a gente acaba amando todos. Minha gente, por hoje nosso vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer algumas suculentas mamães. Algumas suculentas filhinhas. Lembrando pra vocês que as minhas suculentas não são gigantescas, gente. Elas podem ficar gigantescas. Mas como eu mantenho ela em vasos pequenos, eu sempre faço poda pra manter elas menores. Por questão de espaço. Então elas não chegam a ficar gigantescas. Mas elas têm potencial de crescer muito mais. Aí vai do gosto e do espaço de cada um, né, gente? Por isso que a gente gosta tanto das suculentas. Porque elas nos permitem, né, ter várias possibilidades, né? Espaço, né, de acordo com o que a gente quer. A gente vai trabalhando elas aí. E elas ficam aí mais ou menos do jeito que a gente quer. Porque elas também têm um pouquinho de vontade própria, né, gente? Então é isso, gente. Um beijo pra vocês. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. deixar o like, deixa o seu comentário, conta aí pra mim o que você achou desse vídeo. Um beijo pra vocês e... Fiquem todos com Deus.